Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um review aqui no canal Caçadoras de Bonecos e mais um review aí da Nota Studios, né? Dessa vez é o Steve Rogers, tá? Versão 2.0 aí. É uma figura que teve um lançamento agora, tá? Acho que menos de um mês atrás foi lançada essa versão. Então, já existe uma outra versão antiga, né? Como vocês podem ver, tá escrito aqui 2.0, então tem 1.0, tá? Então, eu vou fazer um review dela pra vocês, vou mostrar a caixa dela primeiro pra vocês. É uma caixa bem bonita, tá? Com papelão meio grossinho, bem bacana, um material bem legal, tá? E vocês podem ver que aqui tem uma imagem do Steve Rogers quando ele entra naquela câmara, né? Que ele, como é que fala? Que ele recebeu o soro do super soldado, né? Aqui atrás aqui tem aqueles reloginhos de regulagem, das válvulas, tudo, tá vendo? Aqui desse lado aqui tá escrito Steve, né? E no fundo da caixa vem algumas descrições, cuidados. E aqui também tá escrito Steve. Em cima da caixa é Nota Studios. No fundo da caixa também. É uma caixa bacana que ela vem em imã, né? Ela é de imã aqui, ó, tá vendo? Então, abre assim, aí você pode ver que já tem uma espuminha, né? Uma camada de espuma aqui. Aí dentro da caixa vem assim, ó, tá? Vem o corpo do Steve Rogers e vem duas heads dele, tá vendo? Vem uma head dele toda machucada e uma head normal. E vem o capacete também, ó, solto, tá vendo? Muito bacana. Que eu vou tá tirando tudo isso aqui agora de dentro dessa caixa pra gente tá fazendo uma análise melhor. Bom, agora que eu tirei tudo de dentro da caixa eu vou mostrar pra vocês os acessórios que vem, né? Começando pelas mãozinhas. Ele vem com quatro pares de mãos, tá, pessoal? Mais esse aqui, ó. Então são, na verdade, seis pares de mãos, tá? Vou começar aí com essa mãozinha aqui, né? Com o dedo indicador apontado. Semana que é bem maleável, né, ó. Muito bem esculpida as veias da mão dele. Vem com essa outra mãozinha aqui também, ó. Pra ele segurar, acho que, o capacete, né? Você pode ver que ele vem com uma leve... Tá dobrado levemente, assim, os dedos pra segurar a alça do capacete. Vem com essa outra mãozinha aqui que vem em todas as figuras da Nota Studios, tá? Essa outra aqui, ó. Tá? Essa aqui eu achei bem legal, essa aqui, ó. Minha esculpida. Essa outra aqui dele segurar o escudo, né, ó. A alça do escudo. E essa aqui também, ó. Quando ele tá batendo continência. Ele vem com um par de pé também, ó. Tá vendo? Descalço. Né? Pra simular quando ele tá correndo. Descalço. Que no filme lá, no primeiro filme dele, ele fica descalço correndo, né? Quando ele sai da cápsula lá. Aí vem com um capacete. Esse capacete que não dá pra colocar na cabeça dele, tá, pessoal? É pra ele segurar mesmo. É um acessório. Mas eu achei que ficou bem... Bem bacana, tá? Não tá 100% a pintura, tudo. Mas mesmo assim ficou legal, tá? É um acessório que na SH Figuarts não tem. É... São duas cabeças extras, né? Que eu... Eu... Sinceramente... Eu... Quando eu vi nas imagens dele promocionais lá, né? Na imagem lá do Amazon também. Eu achei que ficou bem feio. Mas eu olhando assim ficou bem... Parecido mesmo com o Steve, tá? Tá bem legal. Eu até comprei uma cabeça... É... Do Steve Rogers, a Vussa, né? Também bem legal também. Só que... Eu acho que eu vou acabar ficando com essas duas mesmo aqui. Ficou 10, tá? Eu achei que ficou bem legal ali, machucado. Até... Olha o corte. Esse corte do lado aí, do... Perto do olho aí, ó. Ficou muito bem realista. Muito legal mesmo. Vem com um escudo, tá? Com a pintura toda desgastada, tá vendo? E atrás... Vem com a foto da Peg Carter. Tá? Muito legal esses detalhes, né? Esses detalhezinhos que faz toda a diferença, galera. E ele vem com esse acessório aqui, ó. Que não é um acessório... De... Do homem de ferro voar, tá? É um acessório... Esse aqui é pra simular quando ele tá levando tiro no escudo dele. Tá, ó. Ele tá até... Olha a bala aqui, tá vendo? Vou mostrar pra vocês como é que usa. Ele tem um ímã na ponta aqui, ó. Aí você faz o seguinte. Você coloca, vamos supor, aqui. Põe o ímã do outro lado aqui, ó. Aí, ó. É como se ele estivesse tomando uns tiros no escudo dele. Dez demais esse acessório aqui, galera. Perfeito, perfeito, tá? Bom, de acessórios são isso que vem. Agora eu vou mostrar pra vocês o corpo da figura, né? É um corpo bem musculoso. Então, olha o que eles estão usando. E bem articulado também, tá? Ó. Tem esse acessório aqui na cabeça, né? Que a cabeça tá fora agora do corpo. Mas ele articula o ombro, tá? Ele tem articulação também, borboleta. Se vocês notarem aqui, ó. Tem uma articulação rotatória aqui perto do bíceps. Cotovelo, ó. Tá? O braço dele também, ó. Articula o punho, né? Pra ser sincero com vocês, é um corpo bacana. Mas não é muito bem acabado, tá? O acabamento não é 100%, tá, galera? Mas tá perfeito do jeito que tá assim, entendeu? Aí ele vem com uma articulação aqui, ó. No tórax. Ó, ó. Bem esculpido o abdômen também, ó. Uma articulação no abdômen. A cinta também é de pano, tá? A calça vem até os bolsos certinho da calça. Ele tem abertura aqui na perna. Vai pra frente também. Pra trás, ó. Eu não quero mexer muito, galera. Como ele usa roupa de tecido, pode rasgar. Então eu não vou ficar forçando muito. O joelho também articula pra caramba, tá? O pé dele também, ó. Tá, ó. O sapato dele. Pros lados, tudo. Diferente do Wolverine e do Bruce Wayne, ele não vem esculpido embaixo do sapato. É liso assim, tá, ó. Mas mesmo assim ficou 10, ó. É uma figura, como ela tem o pé bem grande, ele fica de pé tranquilo, tá? Não fica caindo, entendeu? Tem esse problema de ficar caindo o pé dele. Tá bem legal, tá? E ele vem também, galera, com a jaqueta, né, ó. Ele vem com aquela jaquetinha que ele usa. E isso aqui que eu não sei o que que é ainda, tá vendo? Não sei pra que que serve isso, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Tá, mas ele vem com esses dois, parece umas capinhas, né? E essa jaqueta aqui é linda demais. Essa jaqueta é muito bonita, ó. Tá ok? Eu vou deixar agora a figura numa posição bacana aí pra gente tá deixando o nosso verejito. Galera, eu coloquei ele aí todo lascado, né, com o rosto danificado. Tomando uns tiros aí do soldado invernal, né, descalço. Ficou muito bacana, entendeu? O que a Nota Estúdio fez, entendeu? Botar esse pé descalço aí, esse rosto danificado. Esses tiros, né, simulando esses tiros aí, batendo e voltando do escudo. Se vocês notarem esse efeito de baixo aqui, onde ele tá tomando tiro aqui, vocês podem ver que a bala, ela atinge o escudo e volta, tá vendo? Eles pensaram muito bem nisso, ó. E olha como ficou perfeito o rosto dele, machucado, né, quando ele tá lutando com o soldado invernal. Ficou muito bacana mesmo, olha. Dez demais. E é uma figura fácil de você deixar ela de pé, entendeu? Bem, é uma figura bem balanceada aí. E bem bacana de posear ela, galera, tá? Ela é fácil. Tem figuras que são fáceis. Você coloca nas posições bacanas, ela fica assim, de uma forma bacana mesmo, assim, que você fica de cara. Essa aqui é uma delas, entendeu? Que é uma figura legal, assim, a expressão dela é bacana, né? Você pode ver, olha aí, ó. Que ideia isso, né? Que legal. Bom, e pra gente tá finalizando esse review, eu coloquei ele com a jaqueta, segurando o escudo e o capacete dele. E, galera, ficou sensacional, tá? É difícil até de me passar, tipo, a riqueza dessa figura aqui em um vídeo, entendeu? É muito bonita, muito bem esculpida, muito bem pintada essa figura, tá? E o que eu fico mais, assim, é... Putz, cara, eu acho bacana é que ela é uma figura pequena, entendeu? Uma figura que não toma espaço aí na coleção, entendeu? Uma figura não licenciada, com tanta riqueza de detalhe, tanto capricho, assim, entendeu? Eu espero que a Nota Studios continue fazendo esse excelente trabalho, lançando aí outros personagens, né? Tem um outro personagem aí que eu vou estar trazendo pra vocês, acho que em maio vai lançar, que é o Soldado Invernal, tá? Desse filme aqui, Capitão América, Soldado Invernal, tá? Cara, mas essa figura aqui, eu achei ela show de bola. Eu vou até dar uma paralisada aqui pra vocês notarem um pouco, olharem um pouco aqui os detalhes, né? Olha o rosto, né, da figura, né? Olha, roupa de pano, entendeu? Muito bem caprichada, muito bem detalhada. Na parte interna do escudo, como eu mostrei pra vocês um pouquinho antes aqui, vem uma foto da gente Carter, entendeu? Cara, difícil de passar admissão dessa figura aqui nesse vídeo, tá? Tá um mini Hot Toys aí, mais uma vez eu tô falando a mesma coisa, mas tá um mini Hot Toys, tá incrível, tá perfeita essa figura, tá? Apesar que não é uma figura, apesar de não ser licenciada, né? Mas eu espero que as empresas que têm a licença, né, tomem uma lição aí e caprichem mais nas figuras delas, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse review, espero que vocês tenham gostado da maneira que eu mostrei pra vocês a figura, tá? Tô um pouco emocionado aqui, então, tipo assim, tem algumas partes que eu acho que deixei passar batido, me perdoem por isso, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilha, comenta aí, deixa o like, tá? Mostra o vídeo aí pros seus amigos, beleza? Review de hoje, então, galera, foi o Steve Rogers, fabricado pela Nota Studios, na escala 12x1, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, um fortíssimo abraço a todos, uma ótima semana a todos e fui! Tchau, tchau, tchau!